Então vamos para o NemPlayResponde, hashtag 42, aquele quadro onde eu respondo os seus comentários e aí o conteúdo do vídeo fica bem aleatório. Espero que vocês curtem o vídeo de hoje e bora para o primeiro comentário. O Josué mandou, Nem, existem generais marinas de 200 anos atrás, aonde e quem são os marinas do The Lost Canvas, por exemplo? Sinceramente, eu nem conheço, pelo que parece, eu não tenho certeza, mas a galera que leu o mangá, acho que só aparecem dois, né? Parece esse marina que luta contra o Degel, de aquário, e também a Poseidon, que é a Serafina, se eu não me engano. Então, eu acho que é somente dois que tem na saga The Lost Canvas, bem pouco, mas se tiver mais, pô, deixa aí nos comentários, quem sabe eu posso até fazer algum vídeo futuro aí sobre eles. Mas assim, o lance é eu ter que ler, eu ver vídeo do The Lost Canvas aí, preguiça, falta muito tempo para produzir, para criar o conteúdo do vídeo, né? Mas, eu gostaria demais. Será que é somente dois mesmo, gente? Será que é somente dois? Que triste. O Julio mandou, Quando você acha que vai chegar o Money Gold? Acredito que nos primeiros meses de 2023, as minhas apostas, que chega aí algum de leão, já que é o signo mais antigo que nós não recebemos, né? Personagens novos é de leão, talvez aí novembro, dezembro, podemos receber o Kaiser ou o Regulus de leão, que eu estou bem interessado em ver como que vai ser as mecânicas dele, para falar a verdade, né? O Regulus com as suas cópias de golpe e o Kaiser com o seu leão, né? Que pode curar aí, então, queria muito ver como eles dois vão chegar. Então, eles seriam do The Lost Canvas, aí teria que ter, talvez, um tempo para lançar um outro personagem do The Lost Canvas, embora o Kaiser é do Next Dimension. E aí, depois do signo de leão chegar, lembrando que pode lançar Espectro, personagens sem constelações, tipo, sei lá, 28ª Pandora, né? Aí, quando vir um outro Cavaleiro de Ouro, vai ser o Money Gold. Então, acredito que, sei lá, no início de janeiro a março, é as minhas apostas para o Money Gold. Mas, pode nos surpreender, vindo aí em novembro ou dezembro. Lorival mandou, Nen, o que tu acha da GTA Arcade fazer salas de partidos com rank A e B, apenas duelos em duplas, você jogar com um amigo, etc. Três personagens para cada jogador jogar contra dois adversários, seria legal. O lance de você criar novidades, modalidade de PvP novo, é por causa da restrição de jogadores querendo jogar aquela modalidade de gameplay, né? E o meu servidor, é mais fácil encontrar essas modalidades aqui, talvez em alguns servidores, não. Talvez se ele fosse mais um, assim, diário, né? De duelos sagrados, poderia ser mais interessante, mas eu acho que... Seria só mais uma gameplay que eu curtiria, sim. Principalmente jogar com rank A e rank B, mais ou menos, Relógio de Fogo, que é muitas vezes você é obrigado a jogar com rank A e rank B, porque só vem uns S tosqueira também, eu curtiria, eu curtiria. Só que teria que ter uma gameplay exclusiva, por causa disso é dois jogadores. Como que seria essa gameplay exclusiva, né? De dois jogadores? Esse aí que ficaria aí uma coisa complicada que se vê. Três personagens para cada um, e aí faz tipo um quarteto, teria que ter talvez alguma regra de acertar mais dano quem está na lateral, e menos dano quem está na sua outra ponta, sei lá. Eu gostaria de ver algumas regrinhas mais inusitadas, mas o que mais complica nisso é o lance de conexão. Imagina você fazendo missões disso, aí não consegue encontrar jogador, aí toda hora fica reconectando, porque alguém está com internet ruim, então é um dos quatro players que está com internet ruim, e a gameplay já fica meio zoada, então tem esses prós também que às vezes... Eu, se eu fosse o carinha da GTA Arcade, eu não desenvolveria uma coisa dessa para a galera ficar reclamando. Já reclamam com o jogo rodando, imagina com o jogo não rodando, e ele ia reclamar ainda mais. Então tem coisas que é melhor nem inventar. O Sajj mandou, Nen, como você vai deixar seus saques sapores? Reforço que já saiu o vídeo dele aqui no canal essa semana, né? Nos duelos galácticos, e também já tem vídeo dele mostrando como que vai ficar os novos upskills dele. Se vocês não viram, dá uma colada aí no canal, se eu lembrar eu vou deixar nos cards. Mas o meu Sagsapure, a minha previsão é que ele vai ficar no mínimo 3, 3, 5, 3, e eu ainda vou decidir qual que vai ser a skill que eu vou deixar no nível 4 para fechar o treinamento dele, né? Duas skills 3, uma 4 e uma nível 5. Pelo menos essa aí é a mecânica que eu devo deixar para ele. Mas eu estou pensando em deixar 3, 3, 5, 4. E aí, como vocês estão pensando em deixar o seu Sagsapure? Mais confusão ou mais dano? O Hyoga mandou, se o Shiryu sem armadura recebesse uma armadura, ele deixaria de ser o Shiryu sem armadura? Hum, sim? Por que ele não deixaria de ser? O Ayori mandou, você acha que a GT poderia fazer uma pedra de reversão universal com a categoria S e SS para comprar no Emporio das Gemas? Porque acha que tem muito upskill errado até uns meus. Eu, particularmente, não gostaria, né? É legal você ter uma pedra que você poderia usar aí na Alma Estelar, usar aí no evento do Lune, usar na Benção do Renascimento. O problema é que tem diferenças de preço, né? Como a gente já sabe aqui no game também. Possivelmente a GT vai vender essas pedras mais caras. Então, já tira aí o custo-benefício. A Benção do Renascimento seria uma pedra mais barata, ficaria mais cara. Obviamente a gente não iria utilizar, mas ela poderia substituir as pedras. Ao invés de lançar a Pedra do Lune a 5 gemas, lança lá a Pedra S barra SS custando 15 gemas. E aí a gente vai ter que pagar 15 gemas para pegar aí a Pedra do Lune, por exemplo, né? Que é o Unisciente. Então, eu fico até, assim, receoso dessas novidades, porque ela vê que está tendo vantagem. Ela pode argumentar, ah, mas a Pedra é melhor, se você não quiser usar, não usa. Mas a gente não está recebendo as outras pedras, sabe? Porque a GT, assim, ela vai substituir, ela não vai acrescentar. Se continuasse as Pedras do Lune vindo normalmente e depois as Pedras S, por exemplo, pá, ok. Mas, né? Alguém acha que a GT vai fazer isso? É mais fácil tirar a Pedra do Lune e colocar uma Pedra que ela fala que é melhor, mas é mais cara, do que manter as duas juntas. O Vicente mandou, Ney, tem uma pergunta. Você gostaria de ver personagens do século XVI de Lost Canvas, como o Isla de Libra ou o Hugones de Peixes? Para mim, tanto faz. Eu não me apego a nenhum personagem, particularmente falando. Para mim, eu só quero que eles lancem um personagem. Eles podem lançar o personagem que quiser. Vejo que lance um personagem interessante. Então, se eles quiserem usar os personagens do século XVI, que para quem não sabe, é o tipo o mestre do Abafka. É a época aí, né? Do carinha lá, do grande mestre da batalha dele. Teria aí a Athena Rodona anteriormente, né? Seria legal, mas também tanto faz para mim. Para mim é só mais um personagem com alguma consideração aí do game e vida segue. Para mim, se ela quiser lançar, pode lançar. Deixa que o personagem seja aí bem interessante a sua gameplay. O Rodrigo mandou, Nen, eu fiquei com a conta parada mais ou menos um ano e nesse meio tempo perdi vários personagens interessantes. Vale a pena pular alguns banners para o Artemis e Alone? Com certeza, Artemis e Alone hoje são um dos melhores personagens do game. Lá no chinês, por exemplo, o Alone, se eu não me engano, ele é o segundo ou terceiro atacante mais utilizado. Perdendo aí para o Kano, disputando aí com o Shura Divino, que está sendo muito utilizado lá no servidor chinês. Não sei como que vai ser a receptividade ainda do Shura Divino aqui no global. Mas Alone, ele é assim, muito foda. E com certeza, ele vale sim a pena pular alguns banners, mas pule com cautela. Pule com cautela. Vai avaliando aí bem os personagens que estão chegando para ver se vai valer a pena pular ou não. Ou economizar livros em alguns, né? Igual a gente já falou do Saksapuri aqui no game. Dá para você fazer, nesse vídeo, né? Dá para fazer uma build, sei lá, 153 do Saksapuri. Você vai gastar aí, por exemplo, 13 livros azuis no Saksapuri. Com instituição, você vai gastar aí 11 livros, né? 11 livros e meio, né? No Saksapuri, como a gente ganha mais de 20 livros azuis por mês, você já economizaria aí para o Alone. Então, se lançar algum banner que você consegue gastar menos de 20 livros, você já aguardaria aí mais para o Alone e para a Artemis. Lembrando que o Alone já está na pool, então em qualquer momento pode ser uma cópia dele economizando 2 livros também. Artemis, né? Que se pensa em comentários, a compa mais forte do game só existe graças a ela, né? Que é a build tapinha. Então, se pensa em comentários, também 40 livros, né? Ela é um pouco mais barata do que o Alone. O Alone já é mais de 50 livros. Mas ela é... Vale a pena também. Vale a pena também, mas você precisa de outros personagens para jogar bem com ela. Então, tem que ficar ligado nisso daí. Mas não, é um personagem que vai, assim, ser essencial. Tanto o Alone quanto a Artemis também não são tão essenciais hoje. São personagens caros, dá para esquipar, mas fica a seu critério. São bons investimentos, mas dá para esquipar. A comp de Shura roda bem melhor com o Shun-MM que com a Artemis, por exemplo. Tem essa variação também. O Alone é um investimento legal, mas o Kano, James e Sukiyo também são ótimos personagens hoje no meta. Então, vai avaliando aí quem que você realmente precisa ou não. Mas você tem que gastar seus livros. O lance é, qual que você vai querer gastar? Já deixa aí nos cargos também para quem está perdido e quem que vale a pena esquipar e investir. A Tia List de Outubro, tá, galera? A Tia List aí com os melhores investimentos lá. E quem que... Você tem que pensar com cautela se vale a pena investir ou não. Para quem não viu, vou deixar nos cargos aí, fazendo aquela review aí de todos os personagens. Review não, né? Uma apresentação de todos os personagens de quem são os melhores investimentos para vocês. O Rolesas mandou. Se você pudesse escolher um desses três personagens do jogo, qual escolheria? Pandora, Comodante, Artemis ou Alone? Eu gosto de variedade, tá, galera? Então, variedade de estratégia. Eu acho que quem oferece menos estratégia desses três é o Alone. Então, hoje, ele é o que faria menos falta para a construção de comps hoje no game. Atacantes, normalmente, são personagens mais genéricos. Embora o Alone é um personagem bem singular. Mas, por ódio particular mesmo, em que eu acho muito quebrada e chata de se enfrentar, é a Comodante Pandora, para que acompanhe as lives, né? Que, inclusive, eu faço live aqui no YouTube também. E na Twitch, link na descrição. Pô, galera, falta mais ou menos 200 lá, hein, galera? Quem puder ajudar. Vou só lembrar, vou deixar no comentário fixado, mas tem na descrição também. Ela é a mais insuportável. Ela deixa o jogo um pouquinho chato, porque ela quebra muitas comps, né? A estratégia dela quebra muitas comps. Então, isso é muito chato. Eu tô querendo testar e chega a Comodante Pandora e pum, acaba como diversão. Então, ela que mais acaba como diversão. Mas, sim, ela oferece uma comps diferenciada, estratégias diferenciadas. Então, ela é uma personagem que oferece mais criatividade do que o Alone na minha avaliação de game. O Cabral mandou, o Oneiros levou meus últimos livros, mas deixei ele 2455. Agora, espero que os próximos lançamentos não sejam tão relevantes para o Meta. Nada disso. Todo lançamento tem que ser relevante para o Meta, senão o Meta não muda, o game não roda. E fica com os personagens, assim, que não acrescentaram em nada, como o Cardia, por exemplo. E é que acrescentou muito pouco, como foi aí o Gestalt. Então, para menos personagens que lançam, é legal a gente economizar livro. É legal, mas, tipo, e se a gente quisesse jogar com algum personagem novo, com algum personagem bacana? Ah, eu não consegui investir, por exemplo, no... Vamos lá, deixa eu pensar no Shura Divino. Vamos lá. Não conseguiu pagar o Shura Divino, mas se lá na frente eu quisesse jogar com o Shura Divino, porque ele é um personagem de Meta, eu poderia investir nele. Então, se eles lançam um personagem flop, acaba que você tem menos um personagem interessante aí para se motivar a jogar com ele. Então, eu sou contra aí personagens flop serem lançados. Por isso que eu odeio o CR de A e B, porque eles não viram meta. Isso me irrita. O Juno mandou... Mano, você acha que os irmãos Hakurei e Senji poderiam ser uma dupla X? No anime, são muito roubados. Ou poderiam ser separados como três personagens? Senji de Câncer, Grande Mestre, Senji e Hakurei de Altar Cavaleiro de Prata. E eu confundi aqui também, e tudo, quantos personagens. Como você acharia melhor? Então, Senji e Hakurei, eu acredito que eles devam vir como um X, porque é visível a sua prioridade deles referente aos Cavaleiros de Ouro, que são categoria S hoje no game. Então, para mim, eles seriam um X até mesmo para GT, né? Tencentes, né? Ter mais personagens para lançar. É X barra S S, porque temos muitos poucos personagens aí para ser lançado. Agora, as suas versões S, eu gostaria que essas aqui fossem versão S, né? Eles com a armadura, sei lá, essa aqui é de prata, e essa daqui a de ouro, né? Esses aí, Altar, né? Hakurei de Altar. Então, essas armaduras, eu gostaria de ver as versões deles S, e seria isso. Igual veio o Sukiô de Taça, né? Não veio o Sukiô de Garuda, que ele é mais apresentado como Sukiô de Garuda, que como Sukiô de Taça, na obra original. Então, poderia lançar as duas versões dele, né? Igual a gente já tem vários personagens aí com duas versões. Então, eu acredito que vai lançar esses quatro, né? As versões dele é a X e as versões deles S também, né? Porque... E como já foi falado aqui também, né? No vídeo, sobre a galera do século XVI. Então, eles são dois do século XVI. Teríamos aí a Athena, fodaça, do século XVI. Só queria ver como ela ficaria. Então, inclusive, acho que a Sasha não deve ter sido lançada com a armadura, porque, né? Será que eles estão pensando em lançar aí a Athena do século XVI? Embora pode ter também a Athena SS, né? Ela já vestida com a armadura. Mas, enfim. É tanto faz. Vai ser uma Athena top aí com a armadura versão Lost Canvas. O Kadu mandou aqui uma pergunta curiosa. Ele mandou aqui. A minha questão é... Se formos ver o Sansei Awake como um jogo de card game barra estratégia, igual os já clássicos Magic, Pokémon, Yu-Gi-Oh, etc. Poderíamos supor que no futuro, para revitalizar o game, talvez saiam versões 2.0 ou novas expansões de personagens antigos do jogo. Exemplo, 12 novos golds, 5 novos bronzes, Atena, Deuses e Parará por Ouro. Afinal, tal como nos card game, esses personagens antigos estão longe de meta e precisariam ser relançados. Abraços. Para quem não acompanha aí vida de card game, que eu já acompanhei muito, Yu-Gi-Oh, Magic, eu jogava Magic e TCG, por exemplo. Yu-Gi-Oh, eu joguei muito Yu-Gi-Oh, Dual Link. E Pokémon, já tive algumas Poké Cards, mas não tinha um deck pronto. Então, o que ele está falando? Que nesses card game, acontece de algumas cartas ficarem obsoletas e eles relançam essa carta para que elas fiquem jogáveis. E o que acontece é... Já acontece isso pontualmente no Sunset Awakening com alguns balanceamentos de personagens, igual nós tivemos aí do Sorrento, do Faraó, né? Que foram dois personagens aí que receberam buff o Faraó aplicando queimadura, que antigamente ele não aplicava, né? Para quem é novo no jogo, ele não tinha essa build de queimadura dele. Então, eu acredito que vai acontecer pontualmente. Só que eu gostaria que fossem mais vezes, né? Que acontecesse. Mas acontece e... Não sei. A maioria não causou tanto impacto. Lógico que o Sorrento... Nossa, ele está aplicando muito mais sono profundo agora, né? O Faraó... Estou querendo testar muito ele com a build do Lune, porque eu ainda não expertei o Lune na minha conta. Está faltando uma peça dele, mas... Gostaria que fosse talvez um pouquinho mais agressivo e com mais recorrência, né? E é isso. Mas por que eles não mandaram aqui o Shura? Porque tem um Shura divino chegando aí. Então, tem alguns signos que eles não vão revitalizar tão cedo, porque eles já estão planejando talvez alguns signos. Então, é estratégia comercial. Eles não vão repaginar alguém que possa flopar algum lançamento de algum banner novo, que é o que vai dar dinheiro para eles. Então, eles não vão dar dinheiro no pé gratuitamente. E essa é a minha avaliação. Mas sim, precisa. No meu conceito, como jogador, sim. Mas como empresa, eu acho que eles vão fazer muito pontual e bem raro. O Flash mandou aqui. Você acha que a GT poderia criar uma mecânica de modo de luta automático na Torre Maligna? Isso aí ia ajudar toda a comunidade. O que você acha? Na verdade, já teve. Ela só cancelou. Então, antes de se tornar a Torre Maligna, a Torre do Celo já tinha. Era uma gameplay tipo o desafio... Cinco picos antigos, tá? A luta era desse jeito aqui. Você só fazia a luta rápida e passava. Então, espero que volte. Mas antigamente, para quem era 2020, deve lembrar aí da Torre do Celo, era dessa forma. Antes, ela era desse jeito. Depois, ela lançou dessa forma. E ainda não chegou a atualização do raid, né? Que você já pega uma peça aí por 100 passos. Custo-benefício horroroso. Mas, para quem não fecha a Torre do Celo, é interessante. O Marcelo mandou... Ansioso para ver o Manigold e o Cagarro. Como você acha que vem as habilidades? Eu não vou dar uma descrição tão alta, assim, porque o vídeo vai ficar muito grande. Mas o Cagarro, assim... A expectativa da comunidade, 90% ou mais, é que o Cagarro venha aí com a build de queimadura, fazer parceria com o nosso Farol e com o nosso Luna. E finalmente temos uma comp de queimadura legal. Como ele aplicaria essa queimadura? Como seria o DPS dele? Isso aí, vamos ver quando lançar ele. Mas a expectativa é que ele venha aí... É... Fazer uma nova comp de... Tribal, né? Com algum tipo de debuff. E é isso. Queimadura. Vamos ver como é que é. Faraó. Sair da build de sangramento. Ó, de bandinha. O Luna e parar de ser apenas um buff. Ser um buff mais estratégico. E depois só dar chicotada na galera. Quero muito ver aí o Cagarro. Mas por causa do hype de trazer o Lune e o Farol. Que hoje não são personagens aí muito vistos no game, né? E referente ao Manigold. O Manigold eu adoraria que ele fosse um personagem em estilo kamikaze. Da mesma forma que o canon vai se fortalecendo com os aliados inimigos. Falecendo, né? E depois ele fica dando 500 ataques. A minha expectativa é que ele venha aí com essa vibe. Tipo o canon de gêmeos hoje em dia. Porém, sem a singularidade, né? De visibilidade e tal. De revive dele, né? A mecânica dele seria outra. Porém, a vibe de buff seria tipo do canon, né? Faleceu alguém. Seu time do inimigo. Vai virar aí também uma espécie de buffer permanente aí. Para o nosso amigão Manigold. E para fechar, o Vitor mandou. Quem é o personagem do Lost Canvas e Next Dimensity do clássico que você está ansioso para ver no game? Como você gostaria que eles viessem no jogo? Mas antes eu apresente essas três opções. Não esqueça de deixar aquela moral com o seu like, a sua inscrição. E se possível, compartilhar aí quais são os metas que eu gostaria que eles trouxessem aí para a gente. Como já dito nesse vídeo, eu gostaria muito que viesse um desses dois. Principalmente o que enfrenta o Thanatos. Que eu não me lembro quem que enfrenta o Thanatos. Que eu gostaria muito de um personagem que desse cauter em planos e anulasse passivo. De personagem que hoje nós temos nenhum personagem que anula passiva. Então esse aí é uma mecânica que eu gostaria de ver aqui no game. Do Next Dimensity eu gostaria que fosse o Kaiser de Leão. Eu gostaria muito de ver um DPS curandeiro. Todos os curandeiros que nós temos hoje no game são personagens de suporte. Com alta sobrevivência. Então eu gostaria de ver um curandeiro. Que tem aí um DPS que seja papel. Então ele teria um alto dano com uma habilidade passiva aí de uma das suas quatro. Invoca aí o Leão e cura alguém passivamente aí do seu time. E seria isso. Ah, toda vez que ele jogar o Leão aparece, lambe alguém, dá uma curada. E quem tem o PV mais baixo, igual a X% do ataque do Kaiser. Então seria uma cura aí passiva. E ele seria um personagem totalmente aí DPS voltado para alto dano em um alvo único. Gostaria de uma mecânica diferente. Além de imaginar que, sei lá, vamos ver como vai ficar o desenho do Leão. Que eu estou com expectativa boa que ele vai ficar estiloso. Espero que não seja feito de má vontade, igual foi o Cerberus do Faraó. Que foi reaproveitado com o que já tem no game. E para fechar, o Yoga de Aquário. Eu que sou fã de Comp Controle. Eu que sou fã também de Comp de Gelo. Gostaria muito do Yoga de Aquário. Só que eu gostaria de ver alguém DPS. Um alto dano e controle. Hoje também, a mesma vibe do Kaiser. Que todo curandeiro é suporte e tal. É alta sobrevivência. Eu gostaria de ver aí um Yoga. Onde ele seria aí o personagem. É, embora com todo controle aqui é bem papel. Mas eu gostaria de ver um controle com DPS. Ou controla, tem uma habilidade de controle. Ou tem uma habilidade de alto DPS. E seria isso. A gente tem alguns controles com mecânicas defensivas. O Cambus Divino. Com seu Skiff. Temos aí também o Ayakos. Que gera o seu Shield. Embora o Ayakos tenha uma sobrevivência bem da hora. Também o Yoga Divino. Ganhou aquele Shieldzinho lá no CR dele. Bem meh também. Mas ele tem muitas habilidades de controle. De dano extra. E multi-alvos. Gostaria do Yoga de Aquário. Usando realmente a sua skill. E causando muito dano. Ah, ele. Tipo o Ayora de leão. O Ayora normal que nós temos hoje. O Ayora é uma mecânica hoje. E, né. O problema é que ele é um personagem mais estranho. Mas uma mecânica mais ou menos dele. O alvo tá controlado. Causa muito dano. Eu gostaria de ver assim. Além dele ser o controle. O Ayora não. É DPS puro. Não Yoga de Aquário. Ele teria a possibilidade de controlar. Igual é a vibe da galera de gelo. Mas ele ainda seria aí um DPS. Então ele teria uma skill de controle. A skill passiva dele, né. De quem que ele causar dano. Ele poderá ter habilidade aí de controle. Mas ele seria um controle bem menos controle. Ele só teria uma habilidade de controle. Mas ele teria habilidade de DPS. Ele sendo como alvo único. Dificilmente ele iria congelar alguém passivamente. A menos que o inimigo sobreviva, né. Ataque o alvo. E se ele sobreviver. Ele congela automaticamente. É tipo o Alon. O Alon atacou. Muito fácil de dar kill. Mas caso ele sobreviva. Ah, tem uma júnior. Tem um xírio divino. Tem 500 redutor de dano. Ainda ele vai ser congelado. Gostaria de ver isso aí. Com o Yoga de Aquário. Ou qualquer personagem de gelo, né. Tá faltando isso. Com esse tanto de personagem de gelo. Nenhum é DPS ainda. De alvo único. E o próximo pode ser o DG. Ou pode ser o Mistória. Ou pode ser o Yoga de Aquário. A expectativa tá em um desses três. Então é isso galera. Vou ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí